Que o Grêmio tome a iniciativa da partida. O Grêmio é um time... Vamos ver o Cruzeiro chegando e vai chegando lá com o Ariel na direita. Tocou pra trás, bateu, Alano! Bateu pra fora! Tentou pegar de primeira, a jogada era boa! Ele cumprimentou ali o Ariel pela jogada. Olha só o toque pra trás. Tem também nesse jogo esse bom duelo de goleiros, né? Cruzamento do Ariel. Olha aí o Damião! O Damião tentou virar o Damião e a bola saiu. A bola tá com o Fabiano, carregando a bola. Viu lá o Damião na área, Jeromel tentou chegar. Alano dominou, chutou cruzado! E a bola saiu! O Alano teve tempo de dominar, bater. E a bola saiu a centímetros do gol defendido pelo Marcelo Grui. Olha só, essa bola era pro Damião, ele não acertou. Sobrou com o Alano, que resolveu arriscar. Outra vez a bola com o argentino, o Ariel. Fez o lançamento na frente pro William. O William tenta entrar na área, tá cercado. O William tá no chão, brigou por ela. Damião! Luta a versão! Bola pra fora! Bola pela linha de fundo! Torcedor do Cruzeiro chegou a pedir pênalti nessa jogada do William com o Marcelo Oliveira. O William mesmo caído tocou pra trás. Olha como vem o Damião! O Grêmio manda o Erazo pra área, vem a bola por cima, o desvio de cabeça, bola pela linha de fundo! A bola foi desviada na pequena área. Você vai ver mais uma vez, cobrança do Gagliardo. Olha lá, ele bate forte, a bola vem viajando. Fabrício toca no meio com o Williams, tocou na frente com o Alano, levou pro pé canhoto, buscou o drible, boa jogada, bateu! Marcelo Grôni foi lá pra agarrar a bola! Grande jogada agora do Alano! Olha do Williams pro Alano, todo mundo esperando o chute com a canhota, ele enganou dois! Henrique! William! Bom toque do William com o Fabiano! Boa jogada do Fabiano! Entrou na área atrás, bateu! William! Manoel de novo, se livrou bem ali da marcação, tocou pro Williams, que virou o jogo pro Alano. Agora a defesa do Grêmio tá aberta, Damião tá na área esperando o cruzamento. William! De cabeça pra fora! O cruzamento do Alano foi muito bom, olha lá! Pegou o William chegando na pequena área, quase, quase essa bola entrou. Outra vez o Alano, levantou a cabeça, tentou caprichar, mandou na medida pro William. Ele cabeceia, não sei se a bola chega a raspar na trave. Mas foi uma grande chance para o Cruzeiro levantando a torcida do Cruzeiro. Aí o Grêmio vai saindo do campo de defesa. E o Grêmio vai chegando bem, vai chegando bem com o Bobô, bateu! Fábio espalmou! Fábio manda pela linha de fundo, do Juliano pro Bobô, que emendou de pé direito, tinha endereço! Gabriel Xavier, lá na frente com a Rascaeta. Gabriel Xavier de novo, tentou entrar na área. Ariel, a Rascaeta bateu em cima do goleiro! O Atlético tem 56, o Grêmio 52. Fabrício recebeu! Manuel tá na área querendo bola, Fabrício arriscou! E o Marcelo Grêmio segurou! Todo mundo esperando o cruzamento. Dessa vez ele quis resolver ele mesmo. Chutou rasteiro e o Marcelo Grêmio foi pegar no canto.